Olá meus amigos e amigas que acompanham o canal Silveira CX Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Obrigado você que já é inscrito, você que acompanha aqui os nossos vídeos E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo Já quero te convidar para se inscrever também em nosso canal E estar ativando as notificações E quero lembrar para você que toda semana temos vídeos novos aqui no canal E especialmente as terças e quintas-feiras, a partir das 19h Bom galera, no vídeo de hoje nós iremos falar mais uma vez sobre o famoso mercado pago Que nos últimos dias está aí no auge Muita gente esperando a função do cartão de crédito Muita gente também querendo ter o mercado crédito disponível Para fazer empréstimos e até mesmo para fazer compras no mercado livre E hoje mais uma vez estarei mostrando aqui no canal Alguns comentários de alguns inscritos que estão sempre acompanhando aqui o nosso trabalho Se você já gostou desse tipo de vídeo Já vem aqui abaixo, deixe seu like nesse vídeo E se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade, ok? Bom pessoal, nesse vídeo não irei me prolongar muito Vou apenas fazer aqui alguns comentários Porque a gente sabe que tem muitos clientes do mercado livre E do mercado pago Que já compram bastante na plataforma Já tem vários anos de experiência com o mercado livre Muitos estão até no nível máximo, no nível topo que é o 6 E até agora muitos não foram aprovados na função do cartão de crédito Vai entender como é que é feito essa análise do mercado pago Muito difícil de entender Um exemplo aqui pessoal É o comentário aqui do nosso inscrito O Sankler CDs Salve salve aí para você meu amigo Obrigado aí pela participação aqui no canal, tá bom? Ele botou aqui o seguinte pessoal Presta atenção aqui, que interessante Faz uns 5 meses que estou na espera e até agora nada de aprovação Sou quase nível 6 Faço muitas movimentações e compras E até agora nada de aprovar o crédito Ele é quase nível 6 Segundo ele aqui, ele diz que faz muitas movimentações na conta E está quase chegando no nível 6 Que é o nível máximo do programa de pontos Do mercado livre É pessoal, difícil de entender Aí é que a gente tem ele como um bom cliente Os nossos olhos, o nosso entendimento aqui Um bom cliente, movimenta bastante a conta E já está chegando aí no nível máximo Agora o interessante galera É que ele está com 5 meses aí na fila de espera E até agora não recebeu nenhuma mensagem aí Da equipe do mercado pago Meio chato Agora presta atenção aqui galera Nos próximos comentários Temos aqui o comentário do Francis Elisa Salve aí para você, obrigado pela participação aqui no canal E ele colocou o seguinte Faz 3 meses que eu fui aprovado no cartão de crédito Meu nível é 2 E não tenho mercado crédito Olha aí pessoal Esse cliente aqui pessoal Ele está no nível 2 Vocês podem ver aqui o que ele disse aqui E faz 3 meses que eu fui aprovado na função do cartão de crédito E detalhe galera Ele fala que não tem o mercado crédito Olha só Não dá para entender essa análise né Gente aí no nível 6 Ainda está na análise Não recebeu nenhuma resposta E quem está em níveis mais baixos né E também não tem o mercado crédito Está sendo aprovado aí Como vocês podem ver aqui tá Próximo comentário aqui é do Wilson Carlos Um salve aí para você meu amigo O Wilson aí que está sempre participando com a gente né Ele botou o seguinte Sou negativado e fui aprovado no cartão com 440 Depois aprovou 250 de empréstimo E quase não usa conta Abri há pouco tempo Estou no nível 2 Olha aí pessoal Nível 2 também tá E detalhe aqui galera Está negativado tá certo E quase não usa conta E aí o que acontece Ganhou esse limite de 440 aí no cartão de crédito E ainda por cima Conseguiu aí Um limite de 250 para empréstimo Olha só galera Né Essa análise aí Ela é bem É maluca Vamos dizer assim né Não dá para entender mesmo Outro exemplo também Que a gente tem aqui no canal né É o meu amigo Diego também Que é inscrito aqui É sempre tá acompanhando aí nossos vídeos Um salve pra ti Diego aí viu Você que sempre tá acompanhando aí nossos vídeos né O nosso trabalho É o Diego né Que recentemente Se não me engano já chegou ao nível 6 né Também nível 5 Movimenta bastante a conta Inclusive Diego Tu tem até a maquininha aí do mercado pago né Pra fazer as transações E até agora galera Ele não conseguiu a função crédito né Tá também no aguardo Mas ele é um cara bacana né Movimenta bastante aí a conta Né Faz transações Compra bastante aí no mercado livre E até o presente momento Ainda tá no aguardo né Então é uma análise bem difícil Próximo comentário aqui é da nossa amiga Ana Dantas Alô Ana Obrigado aí pela sua participação tá Obrigado aí pelo seu comentário Ela colocou o seguinte Eu pedi o cartão deles De débito Sem intenção Quando chegou Eles me deram 800 de crédito Score baixo E nome sujo Olha aí galera Tá entendendo 800 reais de limite aí No cartão Na função de crédito Tá Score baixo E o nome sujo Então pessoal Essa análise aí Do mercado pago Ela é muito Muito maluca Muito diferenciada Que Muitas das vezes Não tem como a gente entender né Tem pessoas aí Que tem um bom histórico Aí na plataforma E não conseguiram Ainda essa função crédito No cartão E outros são negativados Não compram muito Na plataforma E conseguem né Vai entender né pessoal E a dica aí pessoal O que eu dou É você ficar né Sempre movimentando Sua conta do mercado pago Fazendo suas transações Pagando seus boletos E usar o mercado crédito Que uma hora Vai chegar pra você Essa resposta né Creio aí Que seja uma resposta positiva Ok Que é o que todo mundo espera né Bom galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Tá bom Mas pra esclarecer aqui Um bate papo com vocês Em relação aí Aos nossos inscritos né Muitos sendo aprovados né Muitos sendo negados E outros ainda Na cansativa lista de espera né 2, 3, 4, 5 meses E ainda não obtiveram Nenhum retorno né Mas é isso pessoal É continuar aí no aguardo né Que uma hora vem Uma resposta né Pessoal eu tava pensando aqui né Nos próximos dias A gente tá fazendo uma live aí Pra bater um papo aí com vocês aí Que são inscritos aqui no nosso canal É pra falar mais detalhes aí Sobre o mercado pago né Pra tirar suas dúvidas É pra trocarmos Umas ideias né Em relação aos nossos inscritos Uma troca de ideia né pessoal Pra mostrar aí quem foi aprovado né Quem foi reprovado né Pra vocês falarem aí Qual o nível que vocês estão No mercado pago É Se você já tem a função Do cartão de crédito né Se não tem Se você já É recebeu o mercado crédito E muito mais ok É Tem também um inscrito aqui Do canal né galera Eu vou tá É trazendo aí no próximo vídeo Ela Se não me engano Se não me engano Ela era nível 2 né E acabou comprando aí o nível 6 né Pra utilizar aí É Alguns benefícios né Disponíveis Que o mercado livre oferece né É Próximo vídeo Vou tá trazendo aí o comentário dela né Pra gente analisar E ela comprou esse pacote galera Foi pro nível 6 E até o presente momento Ela não conseguiu Nenhuma resposta Em relação a função Crédito do cartão né Pessoal É meio louco aí Esse mercado pago Mas é isso galera Vamos aguardar né Temos aqui vários vídeos No nosso canal Você pode tá vendo A nossa playlist Vídeo de pessoas aprovadas né Pessoas negativadas Dicas também Para te ajudar A conseguir um crédito né De uma forma mais rápida Ok E é isso pessoal Vou ficando por aqui Tá Mais uma vez obrigado aí Pelo carinho de todos Tá bom E comente aqui abaixo Aqui pessoal Se você foi aprovado né Se foi negado Qual foi o valor do seu limite Outro detalhe aí pessoal O que vocês acham Vamos fazer uma live aqui no canal Vamos bater um papo aí Nos próximos dias Você que quer uma live aí Comente aqui abaixo Hashtag live ok E aí nos próximos dias A gente vai bater um papo aqui Juntamente com vocês Tá bom Um forte abraço pra todos E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau